Ah, eu nunca neguei pra ninguém que eu sou extremamente seletiva E eu não sou uma pessoa de muitos amigos A vida me fez assim A gente conhece tantas pessoas, duas caras Que com o tempo a gente vai se fechando cada vez mais Eu não tenho máscaras Por isso que quem é meu amigo será pro resto da vida E eu também não gosto muito de quantidade Eu gosto mais de qualidade Por isso que quando eu quiser acessar minha agenda de telefones Eu terei amigos pra ligar Bom, a maioria deles Uma pessoa que não tem muitos amigos Não pode ser considerada pouco amada ou pouco querida A gente só aprende a selecionar nossos amigos na bancada do coleguismo Assim como você aprende a selecionar as melhores frutas De uma bancada na quitanda Não, não é questão de exigência E nem que fulano é melhor que ciclano Às vezes a química não rola e ponto final Nesse ano mesmo Eu conheci pessoas que pensei que ia rolar uma puta amizade E não rolou Em contrapartida eu conheci outras Que eu pensei seriam um pouco chatinhas Mas Eu não tô falando de colegas Eu tô falando de amigos verdadeiros Os amigos são mais difíceis de se encontrar Eu tô falando de colegas Eu tô falando de colegas Eu tô falando de colegas Eu tô falando de colegas